o que está na gente vou mostrar é um britânia né certo britânia vou mostrar para vocês mais um pedacinho tá certo e como que é o motor aqui como está a situação vamos lá todo estraçalhado tá vendo gente já era esse aqui nem compensa mais olha dá uma olhada dá uma olhada no estrago dê o seu like positivo esteja com nós estamos com vocês mostrando a real todo torrado todo torrado todo queimado já era estraçalhou tudo queimou queimou o motor saiu fumaça né vocês viram vamos ver aqui vamos dar uma ligadinha ali pra ver um pouquinho deixa eu me ver e eu sou lá esteja com nós que estamos com vocês sempre beleza vamos ver agora vamos se eu consigo ligar ele aqui só para ver vou ligar vamos ver o que pega ó totalmente em culto ó beleza gente ficamos assim deu o seu sim deu seu like positivo esteja com nós estamos com vocês sempre obrigado totalmente PT totalmente PT beleza ficamos assim obrigado esse orçamento aqui ó já era já era tanque é o camo goodnight dá o like positivo esteja com nós esse é PT obrigado é e eu eu e eu Obrigado.